Olá a todos, eu sou Cristian Batista e quem me acompanha hoje é o Daniel Barberini. Sejam bem-vindos a mais um Real Talks da CPRE. Nesse episódio, nós vamos atualizar os dados do terceiro trimestre de 2022 no mercado de escritórios e mercado industrial e logístico. Daniel, tudo bem? Tudo bom, Cristian? Muito bom estar aqui. Daniel, como se comportou o mercado industrial e logístico nesse terceiro trimestre de 2022? Cristian, acho que vou destacar no terceiro trimestre agora desse ano o lado da demanda, a absorção. Então a gente tem aí um volume de movimentação, que é a absorção bruta, no terceiro trimestre, batendo 2 milhões de metros quadrados. Isso é maior do que a gente teve o ano passado, que foi o recorde no mesmo momento. E a absorção líquida, que é o crescimento, já bateu 1 milhão de metros quadrados. Então a gente está aí num nível também maior do que o ano passado, que foi o recorde. Isso, de certa forma, está equilibrado porque a entrega também foi significativa. O volume de novos galpões também foi significativo nesse trimestre. A gente já bateu 1 milhão e 150 mil metros quadrados de novos galpões entregues esse ano. O ano passado foi 1 milhão e 600, foi o recorde. Esse ano já está em 1 milhão e 150, a gente deve bater aí perto de 1 milhão e meio até o final do ano. Então se a gente pegar o crescimento com o volume de entrega, essa vacância que veio caindo aí lá pré-pandemia, de perto de 20%, 18,5%, ela chegou a 12% no mercado geral de São Paulo. Hoje a gente está aí com 12,1%, isso é estável aí nos últimos trimestres. E o primeiro raio, que é o raio que mais demanda e é onde está a maior parte da entrega, está com 10% de taxa de vacância. Nos outros, segundo raio, segundo pedágio e terceiro pedágio, a gente tem 13, 15% de vacância. Um mercado bastante equilibrado e eu acho que com boas perspectivas para o final do ano. Daniel, em relação ao mercado de escritórios de São Paulo, eu acho que o grande destaque também é a demanda. Depois do início do ano bastante difícil, com idas e vindas da pandemia, a partir de março o cenário ficou mais claro, a gente percebeu uma retomada mais intensa da demanda, que se consolidou efetivamente nesse terceiro trimestre. O destaque acho que é a absorção bruta, que o acumulado do ano já supera os 500 mil metros quadrados, em média ao que a gente tem aí no histórico dos últimos anos. A absorção do trimestre superando os 180 mil metros quadrados. Acho que esse é o principal destaque. Quando a gente analisa o comportamento dessa demanda, a gente não consegue ter uma visão ainda bastante uniforme, é uma visão ainda segmentada. É importante destacar o movimento de algumas empresas, de alguns setores específicos, focando nas regiões com melhor infraestrutura. Acho que o principal destaque é a região dos jardins ainda. Os setores de tecnologia, os setores de saúde, seguem mantendo uma atividade bem intensa ainda desde o ano passado. Acho que se junta, a partir desse terceiro trimestre, o setor financeiro, principalmente no entorno da Faria Lima, um movimento realmente intenso de busca por espaço, talvez já com uma percepção de redução dessa oferta. Vale destacar, acho também nesse TRI, o movimento de recuperação do setor industrial e do setor de serviço, que ficou bastante paralisado durante o período de pandemia. Duas transações importantes que nós concluímos de médio porte, uma na região da Paulista e outra na região da Marginal, com empresas de setor, uma de serviço e uma industrial, embora bastante pulsionadas por movimentos específicos, principalmente de fusão e aquisição, a gente percebe já um movimento maior de demanda ativa desses dois setores que estavam praticamente paralisados. Você chama a atenção para o perfil da demanda dos escritórios? Vou chamar um pouco a atenção para o perfil da demanda de galpões logísticos, que não foi nesse trimestre, a gente se fala muito de e-commerce, 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 mas nesse trimestre a gente teve um outro perfil que mostra uma resiliência do mercado. A gente teve um setor industrial bastante ativo e um setor de operadores logísticos, para a indústria, inclusive, bastante atuante. Então, a gente teve uma absorção alta e não foi para as empresas, para o setor que estava tomando área nos últimos trimestres. Acho importante também chamar a atenção a dois pontos. A gente tem a questão do plano emprego, que hoje tem índice superior ao pré-pandemia, uma projeção positiva de PIB, entre 2,5% e 3%, segundo os analistas, são dois indicadores que contribuem muito para um ritmo maior da demanda. Acho que o terceiro TRI também descaracteriza um pouco a preocupação com o ambiente eleitoral, porque foi um trimestre ativo. Acho que, embora a gente ainda tenha o segundo turno para o final do ano, eu acho que a retomada do mercado tende a ignorar um pouco essa questão, diferente das últimas eleições, que sempre acabava atrapalhando um pouco o ritmo do movimento das empresas. Então, de maneira geral, acho que o grande destaque do mercado de escritórios do São Paulo foi a retomada, uma retomada consistente, é o terceiro trimestre consecutivo de demanda líquida, de absorção líquida positiva. Em relação a São Paulo, acho que as perspectivas foram bem positivas, tanto do mercado industrial, Daniel, quanto de escritórios. Em relação ao Rio, como é que tem visto o mercado do Rio de Janeiro? Bom, em relação ao Rio, Christian, acho que o destaque é a baixa entrega. É o baixo volume de novos galpões sendo entregues, isso já vem aí há alguns meses. A gente teve pontualmente algumas devoluções de área no Rio de Janeiro, então a absorção líquida ficou próxima a zero. No ano, acumulado a 110 mil, positivo, mas nesse trimestre especificamente ela ficou próxima a zero, um pouco negativa pelas devoluções. A absorção bruta é 350 mil metros, quer dizer, já é uma absorção bruta significativa. E com esse baixo volume de entrega, como a gente não entregou nada nesse trimestre, até agora no ano foram menos de 100 mil metros quadrados. E a gente vai chegar até o final do ano com 150 mil, quer dizer, pouco para o mercado. A gente deve manter essa taxa de vacância que estava em 30% da pandemia, ela veio caindo, veio caindo, veio caindo, a gente está hoje em 17% nos dois raios, tanto o Rio 30 quanto o Rio 60, ela está aí nesse patamar de 17%. E assim, a demanda segue andando, a baixa entrega já é dada, então a tendência é que esse 17% continue cedendo. Em relação ao mercado de escritórios do Rio, Daniel, acho que a principal notícia é a carência de novo estoque. A produção está freada, o que é positivo, o nível de oferta ainda é alto, taxa de vacância hoje do Rio 29,4%, fechamos esse tri no índice ainda alto, mas há uma expectativa de retomada de setores que também ficaram paralisados, principalmente o setor de óleo e gás, as grandes transações. Acho que o principal destaque no mercado de escritórios do Rio é a movimentação de outros setores, setores de educação, por exemplo, que foi responsável por grande parte da absorção nesses últimos trimestres. E a oferta que está lá disponível é uma oferta muito qualificada. Acho que o primeiro ensaio de retomada do mercado, a tendência é que haja um movimento flight to quality, de absorção, principalmente por ter uma oferta contínua, uma oferta de prébios de altíssima qualidade. E à medida que isso acontecer, a tendência é que a vacância caia, caia em um ritmo mais acelerado. Bom, concluindo então, acho que o cenário para o mercado de São Paulo é bastante positivo, do ponto de vista de condomínios logísticos, a gente vai ter uma entrega ainda para o final do ano, a gente tem aí esse cenário eleição, Copa, enfim, vamos ver como é que isso se comporta, mas acho que a vacância vai seguir equilibrada. Para o Rio de Janeiro, em condomínios logísticos, a gente vai ter uma baixa entrega, isso é dado, então a gente tem uma perspectiva aí também, com a demanda seguindo como ela vem nos últimos trimestres, a gente vai continuar tendo uma vacância em queda e acho que o cenário é positivo para os dois mercados. Exatamente, Daniel, acho que a perspectiva é positiva tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro, nos dois mercados, é o que a gente espera daqui para frente. Gostaria de agradecer a tua presença, agradecer a todos que nos assistiram, não esqueçam de nos seguir nas mídias sociais, arroba CDRE Brasil, até o próximo Real Talks. Obrigado, obrigado, Daniel. Obrigado a todos, vamos firme aí para a reta final do ano. É isso aí, obrigado.